Música Salve a natureza, seja muito bem vindo ao canal do Bicho Paulistano E pra você que segue o canal já faz algum tempinho Você deve estar reparando aí que hoje o vídeo vai ser diferente Hoje eu estou aqui sentado com o caderno na mão E peraí que isso está errado, né? Vou começar tão diferente assim Peraí que eu estou me sentindo incomodado Agora sim, estão aqui comigo Pitanga e Petunia, minhas filhas, as ratinhas do canal As ratinhas do canal vão aumentar logo mais, a gente só não sabe em quanto A outra ratinha já boticava, teve cinco filhotes A gente está esperando pra ver o que eles vão ser, machinhos ou feminhas, né? Mas todos eles já tem lar garantido Então, logo mais, não vão ser só as duas, né? Petuninha, não vão ser só vocês Já não são Bom, e cadê o caderninho? Ah, meu, é brincadeira, né? E como vocês já puderam reparar, hoje eu estou aqui sentado Aliás, é uma oportunidade que eu tenho, viu? Porque muita gente acha que a gente grava sem calça, grava de cueca, grava de chinelo Mas no vídeo de hoje não é bem assim, a gente está arrumadinho hoje, sabe por quê? Estou até com uma das botas que eu ganhei da MacBoot, é isso aí, pessoal Depois eu vou mostrar as outras pra vocês Minha mais baba parceira, com todo orgulho eu anuncio pra vocês MacBoot está apoiando o bicho paulistano agora Bom, então vamos começar logo esse vídeo Antes que você vá lá pro... O vídeo de hoje é pra quebrar tabu, cara Pode ser um pouquinho polêmico, eu vou tentar ser rápido e não me estender Pra explicar logo esse negócio Deixar esses mitos, essas lendas de lado o mais rápido possível Porque, cara, isso aqui é nocivo É nocivo tanto pra nós, quanto pros bichos que afetam Então eu achei muito importante E eu listei 10 lendas que eu acho, eu considero bizarras, totalmente bizarras A respeito de animais E depois você vai me ajudar listando mais outras nos comentários aí Que eu pretendo fazer um segundo, quem sabe um terceiro, um quarto vídeo Desmistificando esse bando de informação errada Porque é impressionante, você quer espalhar uma informação certa Você até consegue agora, se você quiser espalhar uma informação errada Outro dia eu causei lá no Facebook Porque apareceu uma postagem lá falando que tinha sido um ataque de sucuri no Mato Grosso E na verdade o bicho era uma piton reticulada As fotos eram visivelmente ali, o pessoal trajado com roupas da cultura indiana Então, não tinha nada a ver Aliás, a cobra também mostrava nas fotos Não comeu o ser humano coisa nenhuma Essa história de que cobra come gente É um dos assuntos que a gente vai tratar aqui Eu ainda não vou falar se é verdade ou não A gente vai responder, essa é uma das 10 aqui Então, vamos começar logo esse vídeo Antes que os ratos façam cocô em mim Que isso tá prestes a acontecer Eu tenho certeza que sempre acontece Vamos lá Bom, já que eu já comecei por essa Vamos lá, que eu já risco aqui Cobras comem pessoas Será que isso é verdade, gente? Bom, naturalmente essa resposta é uma furada Eu tenho uma resposta aqui, olha Tá aqui minha resposta Os ombros, você imagina, tudo bem, né? A gente sabe que a cobra tem ali os ossos da boca Que eles conseguem se separar e expandir Abrindo mais ou menos cerca de 4 vezes, né? Porque aquilo vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Já é uma baita ajuda Por isso que a cobra consegue engolir ali presas Que tenham várias vezes o diâmetro dela Sim, mas mesmo assim O nosso ombro, ele já é o primeiro passo da dificuldade, né? Fala que o ser humano, ele tem a consciência, etc E tal, pensamento Mas tudo bem, hipoteticamente, imagina lá O cara tá lá, tomou uma na beira do rio, apagou ali Ou então uma criança desavisada também Dormiu na beira do rio Alguém que tava ali O cara ali que gosta de ouvir um reggae ali Que foi lá no Pantanal Olhar a lua, acabou pegando no sono ali Na beira do riacho, enfim É lógico, se vier uma cobra de 9 metros Uma sucuri de 9 metros, por exemplo Uma piton de 9 metros, se for lá na Ásia Que no Brasil não tem piton Ainda não introduziram ela Aí a gente poderia até pensar Que uma cobra come ser humano Mas geralmente as cobras querem distância de ser humano Então essa aí, pra mim, é a primeira É um dos mitos mais bizarros que a gente vê tanto compartilharem por aí Cara, imagina só quantas notícias Quanto negócio eram fotos indianas Até chegar aqui no Brasil Rodou o mundo já Então olha como uma notícia falsa Como informações falsas São nocivas Igual eu falei no começo Vamos lá, que se não a gente vai ficar aqui 10 minutos discutindo Só a primeira Vocês sabem que eu gosto de falar Ainda mais sobre bicho Segunda Jabuti embaixo da cama cura bronquite Eu já conversei com muita gente Que me falou que conhecia alguém Ou que já trouxe um jabuti pra casa Pra deixar embaixo da cama Porque curaria bronquite Eu não sei bronquite agora se é vírus ou se é bactéria Não sei mesmo De qualquer maneira Como que a gente vai combater um vírus ou uma bactéria Ou uma tartaruga Eu tô rindo agora Porque parece uma situação absurda Sim, realmente é Agora muita gente acredita nisso Tanto é que o jabuti é um dos répteis mais encontrados no tráfico Todo mundo aí conhece alguém que tem jabuti E dificilmente esse bicho aí tem documento Tem uma origem ilegalizada É, complicado Não tô próxima senão mais meia hora aqui falando do jabuti Que eu fico p*** com isso Ah, o terceiro tem a ver com vocês Eu sei que vocês estão com sono Mas poxa, esse aqui tem a ver com vocês Então a gente tem que dar ênfase aqui nos ratos Esse a gente até já respondeu aqui no canal Uma pergunta animal É verdade que ratos comem queijo? Gente Esse é um dos maiores mitos que todo mundo acredita Lógico, a gente assiste isso no Toy Gen Na infância ali Aprende que o rato adora queijo Até que aparece um rato em casa E a gente quer matar com a ratoeira Põe queijo e não consegue em jeito nenhum Gente, rato não come queijo Ou melhor, ele até come Se for necessidade Se for a última coisa que ele arranjar Se ele estiver precisando de comida Ele come queijo sim Mas os ratos eles são alérgicos à lactose O único animal que continua se alimentando de leite E seus derivados Após a fase juvenil Depois de desmamar Somos nós O ser humano E mesmo assim O rato ele não mama leite de vaca Então os ratos eles são alérgicos à lactose Não sei se depois que eles se tornam adultos Isso é uma informação que eu podia pesquisar Depois que eles se tornam adultos ou não Porque eles mamam Eles mamam Mas é leite de rato Igual aquele episódio dos Simpsons lá Nossa, esse é um dos melhores Eu adoro Simpsons Vamos lá Quarta lenda bizarra sobre animais É verdade que a corcova do dromedário e do camelo Dromedário tem um, o camelo tem duas É verdade que essa corcova armazena água? Não gente, é mentira Imagina, você faz um furinho ali Sai igual um coco assim do deserto O camelo seria um oásis Você acha que se saísse água de dentro ali do camelo O ser humano não teria arrumado um jeito de f*** o camelo ali Pra furar, espetar o camelo Fazer uns vídeos ali tomando um banho assim Ah, eu uso o novo shampoo com água de camelo Aí f*** Fura ali a barriga do camelo F*** Então esse negócio de corcova do camelo não Aquilo lá é gordura É energia armazenada sim Não é água É energia armazenada Pra quando o bicho tiver em momentos de escassez de alimento Então aquela gordura é queimada É exatamente o mesmo princípio da gente Quando a gente come demais e fica retendo energia Ela se transforma em massa de pós e fica aí retida Agora começa a gastar, gastar, gastar Uma hora ela vai embora Mas é uma estratégia de sobrevivência Não é água não, é gordura Bom, o próximo mito vai deixar vocês duas com um pouco de medo Porque é um predador natural nos ratos É verdade que a coruja da azar Gente, a coruja é uma ave que preda ratos aqui nos centros urbanos Então ela tem uma função do controle de pragas urbanas nas cidades E essa história de que a coruja da azar É que antigamente, como disse meu amigo Diego Wittner da Turma do Gavião Salve Diego, aquele abraço pra você e pra todos os seus emplumados E aí o Diego me contou que o mito é o seguinte Quando as pessoas estavam levando os cadáveres de uma procissão Por exemplo, não sei se é procissão que fala Eu não entendo o mordinho de gente não Não me ligo, né? Aquele negócio é bicho, sabe o que é bicho? Ratos norvégicos aqui, ratos norvégicos Na procissão tem morto no meio? Não sei, não sei, não vai ficar bravo comigo, entendeu? Agora sei lá, estavam levando morto lá E aí rasgava o tecido E o barulho era parecido com o da coruja Ou então tem uma outra versão, né? Tem várias, depende da região Tem a outra que quando a coruja cantava Era sinal de que morria alguém, né? Na verdade era porque as pessoas sempre estavam no cabelo dela ali à noite, né? A coruja ficava nos mourões ali nas fazendas E o barulho da coruja, principalmente da Suindara Que é uma coruja aí que a gente já trouxe aqui pro canal algumas vezes Ele é um barulho que realmente assusta, assim Eu posso colocar agora aqui E aí o pessoal associa isso Eu já vi uma barbaridade Eu tava num jogo do São Paulo Era a semifinal contra o Atlético Nacional Da Libertadores ali Que a gente se f*** em casa, né? É lógico Jogo que o São Paulo joga em casa E eu vou, cara Eu não lembro de um que a gente ganhou Lembro de um sim Com o Atlético Mineiro Depois a gente perdeu pra eles lá de goleada, inclusive E não valeu pra nada, entendeu? Se tem alguma coisa que dá azar sou eu Não é a coruja E essa vez aí contra o Atlético Nacional Eu tava lá no Morumbi E pousou uma buraqueira Daquelas lá que vivem em campos abertos Assim como o campo de futebol, né? Atrai quero quero, coruja buraqueira Essa fauna urbana aí Que mesmo os centros urbanos conseguem prevalecer E aí a corujinha tava lá passando Pousou ali no cano Meu, o pessoal ficou pé da vida Começou a bater e tal Não tenho a menor noção Como é que um bicho O que vai ter a influência daquele bicho Nos jogadores O jogador não Tá ganhando milhões, milhões ali E aí os caras ficam culpando a coruja Não dá pra entender o raciocínio humano Como uma informação errada É levada a sério, né? É impressionante Bom, agora a próxima lenda Que eu fiquei sabendo Essa é nova pra mim Eu não sabia Eu descobri que caminhoneiros Atropelam o Tamanduá Bandeira Quando encontram cruzando a estrada Porque isso seria um sinal de virilidade Eu não sei Se na hora que atropela o caminhão O Tamanduá ali O caminhão dá um pulo Aperta o saco do cara Libera o hormônio ali Machuca o cara que gosta Eu não sei Não dá pra entender Da onde saiu a lógica dessa lenda, entendeu? Será que o cara se sente no Super Mario ali? Ele vai pro caminhão Atropela o bicho E pim Sai um one up ali Uma vida Cara Eu não tenho parada, sabe? É Mostra como atitudes como essa Mostram como a gente tá deficiente Em pensamento Em fabricar cabeças pensantes Tá difícil Tá complicado a gente viver num país Que essa p*** aqui é realidade E é mesmo Porque quem me falou foi uma professora minha Bom, falando nesses mitos absurdos Mais um que quem inventou também, cara Meu Esse mito quem inventou Esse cara era o f*** Que ele conseguiu f*** Deu uma espécie inteira Lá no Amazonas No norte do país Acredita-se que filhos Que não tem pai Mulheres que engravidam E o pai não assume Acredita-se que Alguma coisa assim Não sei se tá totalmente correta Essa informação aqui Mas é algo assim Acredita-se que é Quem fez o filho foi o Boto O Boto O Boto cor de rosa Igual esse rato pelado aqui Rosa Rosa, rosa, rosa O Boto cor de rosa É impressionante Eu fico sem palavras É impressionante porque A quantidade de animais que morreram Por causa dessa lenda Homens que foram traídos Pais que tiveram as filhas desvirginadas E aí a culpa sobrou pra um animal Como se fosse possível um cetáceo cruzar com um primata Cara, nem se fosse possível Você já viu o tamanho da r*** do Boto, velho? Deve ser maior que o que de bengala, meu irmão A diferença é que é rosa É muita ignorância E os animais pagam caro, gente O Boto é uma espécie ameaçada de extinção Bom, agora um mito mais light Um mito que faz muita gente se preocupar em casa Principalmente quando o cachorro ou gato come Lagartixa é venenosa? Não, gente Lagartixa não é venenosa Eu não sei de onde tiraram essa lenda Mas eu já ouvi muito falar isso Eu lembro que uma vez que eu era pequeno Inclusive a gente tinha um cachorro aqui em casa Que era pequenininho A Minnie Meu primeiro cachorro A Minnie tá ali, ó Depois eu mostro a foto da Minnie pra vocês Na época eu era criança, né? Não tinha informação nenhuma E aí a gente ficou preocupado à toa A mãe ficou passando mal à toa ali na época E tal Lagartixa não é venenosa Tem nada a ver Ela inclusive come animais venenosos Como aranhas e escorpiões Lagartixa é nossa aliada Mais um mito Nosso nono mito Nossa nona lenda A ver com ratos Essa muita gente acredita, hein? Essa lenda diz que o morcego Nada mais é do que um rato Que criou asas A gente não pode negar, né? Essa carinha aqui Tem muito a ver com o morcego Mas na verdade São convergências evolutivas, né? Tudo a ver com a forma de alimentação dos animais O funcionário lugar e tal Aquele lance de utilizar o olfato Como forma de localização, enfim Mas os ratos são voedores E os morcegos pertencem a uma outra ordem Chamada quiróptera Seria asa de membrana Quiro, membrana Tera, asa Como a gente viu no vídeo Do morcego beija-flor Então não tem nada a ver Rato não vira morcego Rato cresce, fica assim bonitinho Come pra caramba Se ele produz pra caramba Depois move E não vira morcego No máximo pode virar comida de cobra Às vezes, né? Ou então praga urbana Ou ainda assim um pet maravilhoso Não é, Pitaninha? Os ratos são sensacionais Mas eles não viram morcego Infelizmente, esse é legal Imagina Imagina a Petunia A asa da Petunia ia ser pelada Ia ser uma asa rosa Ia ser lindona, né? E a última lenda Que tá na moda Quero falar dela É que macaco transmite febre amarela Gente, muitos macacos foram mortos no Brasil inteiro Macacos eu me refiro a primatas em geral Saguis, bugios, macaco prego, etc Houve relatos de diversas espécies sendo mortas Por conta dos surtos de febre amarela Sendo que na verdade, olha que absurdo Os macacos nos ajudam Porque a partir da gente ver que a população deles Tá ficando doente Tá sofrendo as consequências ali Tá apresentando sintomas A partir disso a gente consegue trabalhar Pra trabalhar pra que nós não ficamos doentes E aí o que as pessoas mal informadas acham? Que o macaco é o vetor da doença Sendo que o vetor da doença é o mosquito O mosquito pica o macaco e f*** o macaco Da mesma forma que ele pica a gente e f*** a gente Não é o macaco que f*** a gente É a gente que f*** o macaco Entenderam? Acho que assim dá pra entender, não é? Então, depois desse vídeo Remotes total aqui As ratas dormiram Não sei como, hein? Tava com sono, hein, cara? Eu tô gritando aqui Eu me exaltei Eu espero que no mínimo eu tenha feito você Pensar, refletir Sobre todas essas lendas Essas bobagens Que as pessoas acreditam e passam aí pra frente E se você gostou Não deixe de se inscrever no canal Deixar o seu like Assistir os outros vídeos Porque aqui no Bicho Paulistano Tem tudo que é bicho Você que gosta de animais vai se amarrar Então, é isso aí A gente vai ficando por aqui, né meninas? Vem cá só pra dar um último tchau, né? Fala sério Vem acordando pra dar tchau, papai Tchau, gente Inscrevam-se também no Instagram das meninas As meninas tem Instagram É petunepitanga Arroba petunepitanga E é isso aí Quinta que vem tem vídeo Não abusem no carnaval, hein, gente? Olha só Vamos cuidar e não jogar lixo no chão também Muito cuidado aí na avenida Pra não sair fazendo besteira E é isso aí A gente fica por aqui Tchau Fomos Até quinta que vem Nossa, no talo, hein? Uh, faltando quatro segundos Tchau 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 Tchau